Oferecimento Canicos Moda Nerd Luca William, algum projeto bacana que você queira pôr em prática agora em 2020? Na verdade eu tenho Luca, eu estou pensando no negócio de curso, um curso online Eu tenho ainda uma oficina, que é um trabalho de um dia Cada tempo muda de nome, no começo na pré-história chamava-se oficina Depois acharam que era mais bonito chamar de workshop Workshop a tradução é oficina, então era workshop Agora mudou tudo, não é nem oficina nem workshop, chama-se imersão É uma imersão, significa o que? Você passa um dia inteiro vendo aquela coisa, aprendendo sobre aquela coisa É uma oficina, e faz exercício, mas agora chama-se imersão Eu não tenho uma imersão, eu tenho uma oficina Enfim, e agora além da oficina, eu quero ver se eu amplio um pouquinho isso Mas quero fazer online, vou ver se dá certo, vou ver se eu consigo Vou ver se para 2020, começando a querer organizar isso agora Um curso sobre dublagem online Vamos ver se rola Um curso sobre dublagem online